E já daremos início à 22ª reunião pública ordinária da diretoria e temos antes para aprovar a ata da 21ª reunião pública ordinária. O indago dos diretores tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da 21ª reunião pública ordinária da diretoria. Solicito então ao secretário que anuncie a sequência como deliberar os itens da pauta e já chamo o primeiro. Antes, só informando que nós vamos interromper a nossa reunião às 11 horas, a reunião pública, retornaremos na sequência, em princípio às 12 horas, essa interrupção é para nós inaugurarmos a primeira etapa da nossa usina fotovoltaica aqui da ANEL. Então vamos fazer essa inauguração às 11 horas e na sequência retornaremos à nossa reunião. Secretário, então, pode anunciar a sequência que vamos deliberar e já chamo o primeiro item. Inicialmente eu informo que foram retirados de pauta os itens 2, 8, 15 e 17. Informo também que a previsão de sustentação oral para os itens 7 e 16. Não há qualquer destaque até o momento e a ordem de deliberação vai ser a seguinte. Primeiramente, os itens que compõem o bloco, quais sejam os de 19 a 53. Na sequência, o item 16, o item 18, 3, 4 e 5. Dessa forma, eu submeto à deliberação da diretoria os itens que compõem o bloco, ressaltando que as respectivas minutos de voto e atos estão no nosso site desde a última quinta-feira. Primeiro, o Idagos tem interesse em destaque em algum item do bloco? Não havendo, então, submeto à votação o bloco compreendido entre os itens 19 a 53 em votação. Voto pela aprovação dos itens do bloco. Voto pela aprovação dos itens do bloco, com exceção do item 20, haja vista que participei da instrução anterior. Voto pela aprovação dos itens do bloco. Também acompanho e voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Prostos, meu Deus. E aí Obrigado.